Se eu te perguntasse qual foi o quinto vídeo desse aqui pra trás, você se lembraria? Se por acaso você não se lembra, não se preocupe, não é um problema só seu. A TVLW me abriu esse espaço exatamente pra isso, pra gente tratar de um problema que ainda não é muito divulgado, que é o nosso relacionamento com os nossos celulares. Se você parar pra pensar, o celular foi sendo introduzido na nossa vida e ninguém nunca nos alertou se esse uso em excesso da gente, ele tá trazendo alguns problemas de saúde, tanto na área mental como espiritual, problemas de ansiedade, de depressão. A TVLW me abriu esse espaço pra falar desse tema, por acreditar no melhor pra saúde das pessoas que acompanham aqui esse canal. Então, é um tema um pouco ainda complexo, um pouco divulgado ainda, mas se por acaso, se você tem visto que você tem tido problemas com o uso do seu celular, os seus filhos, aqui, todos os domingos, pela parte da manhã, a gente vai apresentar breves reflexões de como a gente pode melhorar o nosso relacionamento com os nossos smartphones. Apresentando reflexões, literatura científica sobre os casos e também soluções de como andar melhor com os nossos celulares. Tudo isso para que você se reconecte com Deus, com as pessoas à sua volta, com a vida. Para que você volte a aprender, a apreciar aquilo que está à sua volta e não somente na tela do seu celular.